CAPÍTULO 1054 O DRAGÃO COM CHIFRES APARECE Huo Hujin e Huo Hong Kong estavam imóveis, como se seus corpos estivessem fixos onde estavam. A boca de Huo Hujin ainda se abria e fechava levemente, como se ele estivesse tentando ao máximo dizer alguma coisa, mas nenhuma palavra saiu, mesmo depois de um longo tempo. Atualmente, ambas as testas estavam cobertas com gotículas de suor, cada gota esfriava todo o caminho até o coração. De fato, o que Huo Hujin havia dito não era o menor erro. Huo Hujin e Huo Hong Kong ambos tinham ressentimentos extremamente profundos contra a seita da Fênix de Gelo Divina, mas eles só ousaram desabafar sua raiva na frente de Huo Hujin e na ausência de Mushuan Yin. Mesmo que tivessem dez vezes mais coragem, eles ainda não se atreveriam a dizer tais palavras em sua presença. Na verdade, era provável que eles não tivessem dito nada. Afinal, no passado, por causa da situação de Mu Bing Yun, Mushuan Yin fez com que a seita do Corvo Dourado se banhasse em sangue e destruísse todos os reinos vassalos do reino do Deus Flamejante. Quanto a Huo Hujin, uma vez que ele fingiu não saber absolutamente nada sobre a situação de Mu Bing Yun, ele não pôde fazer nada além de engolir sua raiva por mil anos. Como o mestre da seita era assim, toda a seita só podia seguir. Naquele ano, das pessoas que Mushuan Yin havia matado, eles naturalmente incluíram os discípulos ou parentes de Huo Hujin e Huo Hong Kong. No entanto, com a força de Mushuan Yin apoiando-a, eles só podiam aceitar isso. Eles tinham suportado isso por mais de mil anos e, hoje, finalmente tinham sido apresentados ao discípulo direto de Mushuan Yin em um prato em seu próprio reino do Deus Flamejante. Claro que eles tiveram que aproveitar esta oportunidade para desabafar. Afinal, quem não cuspiu palavras duras com uma língua afiada, mas independentemente disso, eles absolutamente não tiveram coragem de fazer qualquer movimento contra Yun-Tie. Porque no final, esses dois eram figuras de nível mais antigo da seita do Corvo Dourado. Eles não eram absolutamente tão estúpidos e imprudentes, especialmente com a grande questão que afetaria o futuro do reino do Deus Flamejante. Assim, Yun-Tie ousou repreendê-los implacavelmente em troca. Mas, depois de repentinamente encontrar Mushuan Yin, a atmosfera mudou completamente. No instante em que Huo Huo Jin e Huo Hong Kong, que tinham acabado de estar arrogantemente e indignados na face de Yun-Tie, viram Mushuan Yin, os dois quase que imediatamente se retiraram aterrorizados, sua antiga coragem desaparecendo completamente. Para se tornarem figuras de nível mais velho na seita do Corvo Dourado, ambos naturalmente não eram vermes covardes, mas, a pessoa que apareceu não era outra senão Mushuan Yin. Devido aos seus próprios níveis, eles sabiam ainda mais claramente quão aterrorizante era a força de Mushuan Yin. Eles também sabiam o quão implacável ela era, ela era a figura mais aterrorizante que já haviam encontrado em toda a sua vida e também uma pessoa que eles absolutamente não podiam irritar. Os cantos da boca de Yun-Tie tremeram quando ele resistiu à vontade de dizer o que queria. Ele só podia pensar em silêncio para si mesmo. Isso é o que vocês dois ganham por serem eragantes. Neste momento, nem os deuses podem salvá-lo. Apenas, como eles estavam atualmente no reino do deus flamejante e com a questão de caçar o antigo dragão com chifres chegando, se seu mestre fosse feri-los severamente ou até mesmo ir tão longe quanto matá-los, a situação se deterioraria rapidamente, resultando em apenas consequências ruins para ambos os reinos. Rei do reino, da canção de neve, Ruopoyun reuniu coragem ao máximo que pôde e deu um passo à frente, aparentemente tentando implorar por suas vidas. Mas suas palavras só tinham sido ditas quando um vento gelado começou a soprar sobre a terra em chamas. Bang! A luz azul brilhou quando cristais de gelo se formaram e se quebraram. No alto da terra sempre incendiada, o calor que estiverá ali por incontáveis. Anos se dispersou em um instante, quando um frio aparentemente interminável começou a se espalhar. Em meio a gritos trágicos de choque e terror, os dois anciões da seita do Corvo Dourado eram como feixes de palha enquanto eram enviados voando para fora do centro do campo de gelo que explodiu. Eles voaram muito longe antes de se chocarem com força no chão. Nenhum dos dois se levantou. Em vez disso, ambos se deitaram onde eles pousaram, enrolados em posição fetal. Seus corpos tremiam muito, como se estivessem peneirando areia através de uma peneira. Apesar de circular sua profunda energia, eles foram completamente incapazes de dispersar a energia da geada que entrará tão rapidamente em seus corpos. Pela primeira vez em suas vidas, eles perceberam o quão aterrorizante poderia ser a frieza. Era como se cada célula de seus corpos tivesse sido perfurada por um ferrão gelado. Essa dor superou até mesmo a mais cruel tortura que eles conheciam. Os dois eram como duas larvas moribundas. Seus corpos inteiros continuaram tremendo incontrolavelmente e se transformaram em bolas. Eles não podiam sobreviver, mas eles não podiam morrer também. Por favor! Rei do reino da canção de neve, por favor, tenha um pouco de misericórdia! Huo Poyun gritou assustado. Huo Hujin e Huo Hong Kong não eram apenas dois anciões formais da seita do Corvo Dourado, eles também eram os anciões do sétimo e oitavo lugares. Dentro de todo o reino divino, eles eram figuras com status extremamente altos, mas na frente de Mushuan Yin, eles não eram nada além de insetos que não podiam suportar um único ataque. Mushuan Yin ignorou completamente Huo Poyun quando sua figura ficou embaçada. De repente ela reapareceu, ao lado de Huo Hujin e Huo Hong Kong, como ela disse novamente em uma voz que soou ainda mais aterrorizante do que um pesadelo, o que você disse agora há pouco, diga novamente. Huo Hujin levantou lentamente o braço direito trêmulo, que quase perdeu completamente a sensibilidade devido ao frio, quando várias palavras extremamente do Larussa saíram de sua boca, tenha, piedade. O fogo e o gelo se chocaram e as forças resultantes fizeram com que a pressão que o pressionava para dobrar. Mesmo com a linhagem do corvo dourado dentro dele e seu cultivo de uma arte profunda de fogo extremamente puro, um frio extremo permeara todo o seu corpo. Ficou claro que não era tão simples como apenas dor. Se continuasse, provavelmente causaria danos irreparáveis. As suas profundas veias Para qualquer profundo praticante, esse era o maior medo deles. Ha 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 ha, ha 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 ha, um. Uma grande explosão de risadas pudarussas ressoou de longe à distância, mas então, como se a pessoa tivesse sentido algo anormal, a risada parou de repente. Depois disso, uma energia tempestuosa e extremamente poderosa começou a se aproximar deles. No tempo que demorou para todos se virarem, a fonte de energia já havia aparecido na frente deles. Mestre? Ruol Poyun gritou alegremente. Parecia que Ruol Li havia lido muito, já que seu sorriso estava um pouco torto quando ele apareceu. Seus olhos varreram as duas figuras no chão. Foi só mais tarde que ele percebeu que essas duas pessoas, que estavam tragicamente enroladas no chão, não eram outros senão Ruol Hu Jin e Ruol Hang Kong. Naquele momento, o sorriso de Ruol Hu Li de repente endureceu quando ele rapidamente correu e acendeu suas chamas do corvo dourado para envolver os dois e dispersar as energias frias dentro deles. Suas sobrancelhas franziram quando ele perguntou a Ruol Poyun, o que aconteceu aqui? Ruol Poyun caminhou rapidamente para a frente enquanto respondia apressadamente, nada grande. Foi justo, os dois anciões estavam um pouco tendenciosos com suas palavras mais cedo e, assim, foram punidos pelo rei do reino da canção de neve. Já terminou? Está realmente bem já? Como Ruol Hu Li era alguém que já havia vivido por mais de 10 mil anos, ele imediatamente entendeu a causa. Ele entendia as personalidades de Ruol Hu Jin e Ruol Hang Kong como as costas da mão, mesmo que fossem 100 vezes mais corajosos, eles ainda não ousariam falar palavras tendenciosas na frente de Mu Shu An Yin. Eles devem ter encontrado Yun Che e então permitido que parte de sua energia se dispersasse, resultando em Mu Shu An Yin emergindo. Esses dois companheiros temperamentais, eles eram muito azarados. Sob a poderosa energia das chamas do corvo dourado de Ruol Hu Li, a energia de congelamento que envolveu Ruol Hu Jin e Ruol Hang Kong se dispersou. Os dois se agitaram, mas antes que eles pudessem dizer qualquer coisa, o pé de Ruol Hu Li já tinha batido no estômago de Ruol Hu Jin. O chute de Ruol Hu Li mandou Ruol Hu Jin voando dezenas de metros para a distância. A cabeça de Ruol Hu Jin bateu no chão. Como seu corpo ainda estava entorpecido pelo frio, ele não conseguiu ficar de pé por muito tempo. Seu lixo? O rei do reino da canção de neve é o convidado estimado do nosso reino do Deus flamejante que foi extremamente difícil de convidar. Para vocês dois anciões da minha seita que ousam ser desrespeitosos com suas palavras, vocês dois estão cansados de viver. Ruol Poyun Yun Che Mu Chuan Yin Ruol Hu Jin, que foi chutado, e Ruol Hang Kong, ambos de repente ficaram atordoados, em toda a seita, a pessoa que mais detestava Mu Chuan Yin era sem dúvida Ruol Hu Li, que às vezes podia amaldiçoá-la trezentas vezes em um único dia. Estas palavras realmente sairão da boca de Ruol Hu Li. Mestre? Mestre da seita, sentindo que algo estava claramente errado, Ruol Hang Kong disse apreensivamente, nós, absolutamente não ousaríamos sermos desrespeitosos com o rei do reino da canção de neve. Nós só, só tivemos um pequeno problema com o pirralho de sobrenome Yun. Bang! Ruol Hang Kong ainda não havia terminado de falar quando o pé de Ruol Hu Li se conectou com seu traseiro, fazendo-o voar como uma bola de borracha. Ruol Hang Kong caiu de cara no chão de maneira semelhante a Ruol Hu Jin, como um cachorro comendo merda. Atrás dele, a voz de Ruol Hu Li trovejou quando ele repreendeu repetidamente, que pirralho de sobrenome Yun! Quem você está chamando um pirralho de sobrenome Yun? O jovem Yun é o discípulo direto do rei da canção da neve e é igualmente um estimado convidado do meu reino do Deus flamejante. Que tipo de método de abordagem de merda estão vocês dois usando? Nenhum de seus pais lhes ensinou como tratar os convidados. Ruol Poyun Yun Che Mushuan Yin Mestre da seita, nós, nós, Ruol Hu Jin arrastou-se com grande dificuldade, mas quando ele abriu, um pé mais uma vez bateu pesadamente em suas costas, enviando-o voando pelo céu novamente. Ruol Poyun Você ainda está falando. Vê vê você, de onde você está tirando essa coragem? Bang! Eu não mandei vocês dois para guardar a prisão do inferno. Quem te disse para voltar sem permissão? Bang! O que há para olhar, porque vocês não se apressam e recuam? Bang! Para vocês dois se atreverem a tratar nossos estimados convidados tão desrespeitosamente, vocês perderam nossa face para o reino da canção de neve. Bang! Mesmo com o quão importante este próximo problema é, vocês dois ainda se atreverão a causar problemas para o seu papai aqui. Se algo realmente tivesse dado errado, não pense que eu não teria matado vocês dois. Bang! Meu humor alegre hoje foi completamente arruinado por vocês dois. Bang! Quem disse a vocês dois para se levantarem? Rapidamente sumam! 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 Bang! 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 A voz de Ruol Poyun era extraordinariamente forte e alta. Todos e cada um de seus insultos fizeram o céu tremer. Quanto aos seus pés, cada um deles era como um estrondo de trovão quando ele chutou os dois anciões da seita do corvo dourado como se fossem bolas de borracha. Cada um foi chutado dezenas de vezes seguidas a uma distância de centenas de metros antes que Ruol Poyun finalmente voltasse para todos os outros e dissesse, Rei do reino da canção de neve, Minhas desculpas, Minhas sinceras desculpas, Ah! Quando tudo isso acabar, pedirei a aqueles dois que se desculpem novamente pessoalmente. Minhas desculpas, Minhas desculpas. Muxuan Yin A boca escancarada de Ruol Poyun se fechou lentamente por um longo tempo, seguida por um pesado som de engolir algo de sua garganta. Quanto a Yun Che, ele soltou uma profunda respiração. Ruol Li estava apenas salvando os dois. Caso contrário, com o temperamento de sua mestra, Ruol Hu Jin e Ruol Han Kong estariam meio mortos, se não completamente mortos. Muxuan Yin de repente virou a cabeça quando ela olhou para Yun Che e perguntou, o que aconteceu? O comportamento de Ruol Hu Li agora era muito mais do que anormal, era como se ele tivesse se tornado uma pessoa completamente nova. Isso, Yun Che só poderia obedientemente confessar, só agora, discípulo, usou alguma técnica medicinal que seu discípulo aprendeu de um reino inferior para salvar Ruol Li. Enquanto ele for tratado mais duas vezes, Ruol Li pode se recuperar totalmente nos próximos anos. O olhar de Muxuan Yin ficou fixo no rosto de Yun Che, ela sabia muito bem o quão severas eram as feridas de Ruol Li. Mil anos atrás, já era impossível para elas serem curadas, então agora, mil anos depois, deveria ter sido ainda mais impossível curá-los, especialmente com apenas algumas técnicas medicinais e remédios simples. Você não deveria ter interferido em tais assuntos. Muxuan Yin disse friamente quando de repente se virou e desapareceu como um espírito gelado se dissipando no nada. Ah! Mestra! Yun Che falou apressadamente, mas já era tarde demais. Ele só podia deixar as mãos caírem imunputantes para os lados. Ele queria falar com Muxuan Yin sobre a possibilidade de comprar uma orbe do espírito de madeira do reino Darkia. Depois que Muxuan Yin saiu, os nervos e o corpo tenso de Ruol Poyun finalmente relaxarão. Mesmo depois de respirar fundo várias vezes, ele não conseguia se livrar do sentimento de medo em seu coração. Ele disse, A primeira vez que ele viu Muxuan Yin ficar furiosa, ele se sentiu da mesma maneira que Ruol Poyun, mas depois. Nos dois dias seguintes, Yun Che iria todos os dias tratar Ruol Poyun. Depois do segundo dia, a consciência de Ruol Poyun e sua capacidade de falar haviam retornado milagrosamente. Ele foi capaz de sentar-se por um longo período de tempo novamente. Após o terceiro dia, alguns traços de vida claramente retornaram ao rosto de Ruol Poyun. E seus olhos se iluminaram muito. No mínimo, nem um pouquinho da fraqueza anterior podia ser vista. Você é de fato o filho do mestre da seita Ruol e a pessoa com a mais pura linhagem de corvo dourado. O grau de recuperação do irmão e já excedeu minhas expectativas anteriores. Se continuar assim, talvez nem levará três anos, você pode até se recuperar completamente dentro de dois anos, disse Yun Che com um leve sorriso. Ruol e olhou para Yun Che, a luz piscando em seus olhos quando ele respondeu, Irmão Yun, palavras não podem expressar meus agradecimentos. Parece que eu devo ter sido uma pessoa gentil nas minhas últimas dez vidas para encontrar alguém maravilhoso como o irmão Yun nesta vida. Ha 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 ha! Ruol e riu com entusiasmo, Eer, será difícil expressar seus agradecimentos até que esteja totalmente recuperado, então você devem se concentrar em se recuperar primeiro. Você pode pensar em como pagar Yun Che depois. Terminado de falar, Ruol e virou a cabeça quando olhou para Yun Che e disse, Você não apenas salvou a vida do meu Eer, mas minha linhagem também. Essa gentileza, oh, está realmente se tornando uma grande dor de cabeça para mim. Eu estive quebrando meu cérebro por vários dias até agora, mas ainda não consigo pensar em uma maneira de recompensá-lo. Que tal isso, você pode me fazer qualquer pedido? Independentemente do que você quer ou o que você quer que eu faça, por favor fale. Se eu, Ruol e Rui, hesitar, não tenho o sobrenome Ruol. Yun Che balançou a cabeça lentamente quando ele disse sinceramente, Este júnior ainda segue suas palavras anteriores. Júnior não requer nenhum pagamento do mestre da seita Ruol. Júnior só espera que o mestre da seita Ruol não procure mais seus ressentimentos contra a mestra deste júnior. Diretamente acima deles, no alto do céu distante, uma ligeira aparência de complexidade emergiu nas púpilas de Mushuani enquanto observava a cena abaixo. Mas no instante seguinte, as sobrancelhas de repente afundaram quando ela virou o olhar para o Sol. Finalmente apareceu. Ela falou baixinho. Então, a mão dela agarrou, fazendo com que o Jade de transmissão de Sol em seu corpo abruptamente quebrasse e um longo rasgo aparecesse no vazio à sua frente. Seu corpo entrou na fenda e correu diretamente para as chamas furiosas no Sul.